Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes femininos mais raros do Brasil. Vamos para o vídeo? Mélanie, Ivana, Dominique, Danuzia, Eliemari, Selena, Ariel, Vicky, Sasha, Gemima, Ranieli, Mirtes, Annalise, Caroline, Damiana, Maraísa, Lísia. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri